E hoje, magré! Peito de pato na brasa com um molho sensacional! Eu sou o Cifreira e você está no Na Brasa! Nosso primeiro ingrediente, um alho poró. Você vai pôr ali todinho com o garfo. Vamos jogar ali na brasa bem forte. Agora você deve cortar a pele e a gordura do pato, tomando cuidado para não chegar até a carne. Sal e pimenta-do-reino dos dois lados. Agora uma dica crucial para a pele ficar crocante. Coloca o seu pato com a pele para baixo com a frigideira ainda fria. Vamos finalizar de dar o ponto ao nosso pato na brasa, para dar aquele gostinho delicioso de churrasco. E esse molho holandese perfeito, feito de uma forma muito simples. Todos os ingredientes estão descritivos, mas a dica é, manteiga a 100 graus Celsius. Nem mais, nem menos. Segue o passo a passo que vai dar super certo. Calma, não se assusta. O alho poró é assim mesmo. A gente vai tirar o miúdo dele e vai ficar sensacional. Olha a finalização desse prato. Olha esse pato. Olha o ponto. Olha esse molho. Brincadeira não, hein? 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 Brincadeira não, hein?